Remanesce 3x0, Bahia, quem sabe não saia o quarto na informação de Dentes Clean, Clínica de Reabilitação Oral no Garcia. Alô, doutor Diogo Mota, você vai ter que ouvir. Doutora Sara Mota, até o ano que vem. Não concordo com isso não, viu? O que foi? Tem que ser o cara que é o cobrador oficial. Responsabilidade, só porque tá ganhando de 3x0. E o goleiro, e o goleiro, quando tomou 4 dele, pegou a bola e entregou a Rosa. Você falou, não, eu tomo 4, mas eu prefiro 4 dele. Eu prefiro pegar o seu, né? Tipo assim. Ele falou assim, eu prefiro tomar o seu, mas não tomo 4 de um cara só. Toma 4 de um só. A questão é essa aí mesmo, Rodrigo, é mais solidariedade, digamos assim. Vai lá e faça, até porque a Rosa também é um dos cobradores. Olha ele pra bola, a Rosa bateu! E... Tá ali, tá ali! E a galera de Du, é Du, é Du... GOOOOOOl! De Açô! De Açô, De Açô, De Açô, De Açô, De Açô, Roce, De Açô, Roce, Roce, De Açô! Depois que o Rodriguinho foi na área Sofreu um pênalti Era pra humilhar mesmo o Felipe Alves Dizer que eu vou escolher mais tudo aqui hoje Mas ele disse, não, eu sou humilde Toma aí Rossi, vai lá, faz o teu também Faz uma festa Rossi Marrocação, Medô Segundo tempo Trinta e cinco minutos Trinta e cinco, tem mais tempo Dá pra fazer mais um Eu quero é cinco ou seis Dá pra fazer pelo menos mais um aí Rossi, trinta e cinco Faz mais um, agora quatro Pro Bahia, um Fortaleza, descasca mais uma doce Aí Júnior Eu já falei, lá em Fortaleza Meu problema é o Ceará O Fortaleza é minha cama Rossi De pé direito Mande aí Jotinha Mande, Jotinha Papá O Búfalo Biu de pé direito Pulco Pulco Ô Nagata Eu tava com saudade de falar isso aqui Ô meu Deus do céu É pulco que não acaba mais Hoje eu já dei de pulco Hoje eu já dei de pulco Feche É pulco que não acaba mais